Não cobrou a tua 200 ainda não? Chegou Pega pra lá, pega pra lá, pega pra lá Vai, não foi já isso, vem Ranul Vem, Ranul, voltando, vem Ranul, voltando Vai, não foi descendo Jairzinho, foi bom demais, foi tá valendo agora Valendo, vai direto, vai direto, vai direto Vai direto Pro vento do bovino Vai descendo Jairzinho, vem Jairzinho, vai Jairzinho, terceiro Aí passa a volta do protetor na mão direita, foi velho Vai descendo, chama, na mão direita, vai cá Ó, tá Jairzinho, vem Jairzinho, voltando Ó, tá 5,4,1 É o Paulinho pequiminho, rapaz Epa, não é, irmão É, bom, tô assistindo Aí, só aqui, só no demais Vai mandar, vai Agora, né, já Bora, bora derramando, tá cheirando derramando É, é, é Alô, 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 João Pedro Vai, desceram o leão do Chapanete, vem João Pedro Vai, desceram o chama na mão de ele Oi, 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 oi Aí, João Pedro que representa o Carlão Suiz, da absoluta engenharia Tá na pista agora, João Pedro Representa também Maninho do Boi, daí, socorro Posição, vai, desceram o leão do Chapanete Aí, vai, desceram, passa a volta, vai na canhota Aí, desceram, chama, leve na carga Júlio de ação, perde a primeira, vem na segunda Vai, desceram, trabalha, vai, Chapanete, desceram, vem bacana Lá, 205, desceram Ele passa a volta, aperta o nó Chama, vai na mão direita Boi, cai Oi, oi, oi Zero Uma, duas Tudo Um, dois, oito, no final, já mandou o Rodinho o seguinte Chega e vem, chega e vem Tá quase na hora Amada, Boi Tudo ok, tudo preparado Picha liberada, tá na pista Agora o Fausto Riz, a Boi, tá na pista Agora o Fausto Riz, a Boi Ó, tá vindo aí, o Chapanete Vem, voltando em seguida Vai lá, Marcelinho Vai lá, Marcelinho Manda, Boi, meu curral Tudo ok, tudo preparado Picha liberada, 208 na pista Leandro, o Chapanete, voltando Volta, 209 Vem, voltando em seguida Vai, o Podão, seu lado Ranca a tampa Manda, Boi Volta, Leandro Vai, descendo, Marcelinho Aí, vai o Marcelinho Papamoto do Maranhão Ele passa a volta Na canhota Vai, Marcelinho Vai, Leandro Vai, descendo, vai, Boi 208, leva, chama Na canhota, Boi, cai Ó, tá o Chapanete Vem, voltando na 200 Não, voltando Chegando pra cá Ó, tá o Marcelinho Depois, João Pedro Vai, descendo Vem, Marcelinho Vai, bacana, descendo Vem, Marcelinho Vai, bacana, descendo Tramada, 207 Vai, de provisional Ele passa a volta A chama Vai, na mão direita Boi, Rony, cai Olha lá Como é que vai Olha lá Do Brasil Nós duas Vem, Marcelinho Ó, querido Pega pra lá Pega pra correr Boi Pega pra correr Boi Muito bom demais É no CH Aí, passa a volta Apeta nova Protetor Vai, descendo Vai, no boi A 203 Vem, intro, Galdino Aí, chama Na mão direita Escapulho Foi embora Retorno Retorno de protetor Vem, intro, Galdino Bom dia, meus amigos Tô aqui no parque Vaquejado aqui Do doutor Carlos Henrique Aqui em Chapadinha Maranhão É o Aras Serra Vamos soltar os três boias Hoje está uma pessoa Que desde ontem Tá assistindo aqui As corridas Aqui ligadas Olhando os vaqueiros Pegar o bolso Olá, meu amigo Bom dia Dá o seu nome, meu amigo Antônio da Silva Ferreira Antônio? Da Silva Ferreira Desde ontem Que eu percebo Que você tá Oviscerrando aqui As corridas Aqui O pessoal pegando o gado Faço uma opinião Qual for melhor o raqueiro Aqui Pra mim aqui É só o Galego O Galego O Galego O Galego é o seguinte Tanto ele é bom Pra puxar Com pra bater a esteira Então pra mim o homem é esse Aê, João Pedro Tá na pista Um 8-1 O João Pedro Representa Manila Bom, aí Socorro Rodolfo E aí Rapazes Boa Obrigado É o João O João Pega O João Pega É o João É o João O João Agora já está O João Agora já está O João Agora está Agora está Obrigado 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 Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Segura aí Segura aí Bom dia Bom dia Bom dia Rapaz Eu vi o depoimento De muitas pessoas Falando que você está sendo Melhor Competidor Obrigado Obrigado Foi o melhor Parabéns para você Muito bem Chava uma pessoa Sério Está sendo Melhor Eu vi o que você faz Com muito amor Com amor Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer Vai descer O que significa Esse evento Aqui pra você Oi Olha o seu Sério É esse evento Aqui é o evento Ó o Felipe Já tem 10 anos Que participo É isso que eu estou falando Presta atenção Na semana É um evento Muito qualidade Oi Oi Coitado Alô 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 O meu nome É meu amigo Meu nome é Lele Prepara Prepara Bora Bora Eu gostei Muito sua participação Aqui também Eu estava assistindo É isso aí Meu amigo Obrigado Eu pensava